Oi, 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 Butterflies! Hoje eu vou levar vocês comigo pra ir no encontro de mulheres brasileiras pra celebrar o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. Então, feliz Dia da Mulher pra nós todas, que foi quinta. E depois eu tenho mais um evento pra ir, que é a festa de 50 anos da Academia Les Mills, aqui da Nova Zelândia, que é a maior academia da Nova Zelândia. Então vai ser um festão gigante. A gente vai ter que usar tudo roupa preta. Então, a gente já tá aí, o Ari, com as roupas organizadas. O Ari tá aqui comigo, né, meu amor? Oi, Butterflies! A gente tem uma festa pra ir hoje, vai ser bem legal. Sim. Eu cheguei semana passada. Pessoal tudo de Recife, oi! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Qual é a tua área de hoje? Olha a linda, Jalos. Tá, papai, já tá aqui. Já tá com ela. Porque eu vim gravar, né, pra mostrar pro pessoal do Brasil. A Lia que organiza tudo. Eu achei lindo os cartãozinhos, pra manter o nome, ah, legal. A gente gostaria também de agradecer muito aos patrocinadores, que foi a Simone da loja A Pretty Pair Things, não sei qual que é, que ela vai dar um voucher de leve, a gente vai clicar no site dela, depois escolher a Maria, a nossa psicóloga, tá aqui ajudando a gente hoje. E todo mundo que ajudou a fazer alguma coisa pra compor ali a nossa mesa de café, que daqui a pouco a gente vai saborear, tá? Claro, nós fazemos amizades com outras pessoas, de outros países, daqui mesmo, mas é gostoso sentir o nosso calor humano brasileiro, né? Daí, no Brasil, eu decidi fazer um canal no YouTube também pra falar com outras pessoas, porque quando a gente passa muito tempo fora, depois de um tempo na universidade, pra todo mundo que era ao redor de mim era ser engenheiros, eu não tinha mais aquele contato com brasileiros. E aí, em 2013, eu tava preparando o meu casamento, né, pra casar, em 2016, então eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas. Butterflies! Butterflies! O encontro com as mulheres brasileiras foi maravilhoso, eu conheci tanta mulher maravilhosa, já vou pegar uns contatos com o pessoal, porque realmente, como é bom a gente conversar com outras pessoas no nosso país, né, trocar experiências, vivências, até conhecimento da Nova Zelândia entre si, então foi um encontro muito legal, obrigado Lia, Cíntia, por terem organizado, ficou muito legal mesmo, espero que tenham mais encontros assim. E aí, uai, já se arrumamos pra ir pra peça do... Mas é muito... Corrido! Sério, eu não imaginava que ia ser tão corrido pra gente se arrumar. Meu Deus, amigos, a gente é corrido bastante! É, a gente já tá atrasado, na verdade, né? Ligar e desligar o carro, mesma coisa. E a peça toda preta, a gente tem que usar toda a roupa preta, que nem garçom, né, que nem... Olha que lindo o meu brinco, e tem que usar esse negócio aqui no pulso. E eu fiz meu cabelo muito rápido, muito rápido, mas eu vou tentar vlogar pra vocês a festa com o meu celular, porque senão é muita coisa pra carregar, né, e é escuro e tal, e eu não queria esquecer. E daí eu tô usando um vestido com um pouco de brilho, depois eu mostro pra vocês. E... E é isso, eu acho que vai ser bem legal, a gente faz tempo que não sai, assim, numa festa, assim, legal. E vai todo mundo na academia, né, o que é um todo mundo que trabalha na academia, então... Vamos nos divertir e espero que vocês se divirtam com a gente e vejam uma festa aqui da Nova Zelândia, de empresa, com nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Estou gostando da festa, amor Sim, muito bom, muito, muito bom Ai, eu estou ainda adorando com o meu salto Porque faz tempo que eu não uso o salto A festa está muito linda Está bem escura A decoração toda em dourado e preto E está bem legal A gente está se divertindo bastante A gente come batatas Batatas e espetinhos de vegetais E o dono da Academia Taqui O fundador da Academia Taqui Ele já tem 80 anos Já tem 80 anos? É, está bem legal Música 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 São maravilhosas, batalhadoras, lindas, tava muito, muito bom. Então foi bem legal, desculpem, Butterfly, essa carinha de cansada, mas eu dormi muito pouco. Muita coisa que a gente faz no final de semana eu não consegui fazer, que é me organizar com a comida, né, fazer a feira, cozinhar alguns alimentos pra semana, então não tá nada feito. E agora eu vou fazer isso agora de tarde, vou gravar um vídeo também agora de tarde com a Cris, sobre intercâmbio depois dos 40 anos, e ela tem uma experiência incrível pra contar, então vai ser uma entrevista muito boa, que vai vir aqui no canal. Espero que vocês gostem, fiquem atentos, se inscrevam pra fazer parte da família Butterfly, pra acompanhar meus aprendizados, os aprendizados de outras pessoas que eu converso, né, o canal tá aqui pra gente trocar aprendizados, não só sobre a Nova Zelândia, mas aprendizados de vida, fazer amizades, conhecer coisas diferentes, tentar fazer coisas diferentes, ser livre pra voar, né, esse que eu sempre falo, ter o Freedom to Fly, e eu tô montando agora o site novo também, e esse vai ser o slogan do meu site, Freedom to Fly, então eu vou trazer conteúdo pra vocês bem legais, que vão inspirar vocês a seguir em frente, né, vai ser baseado em mim, nos meus aprendizados, nas coisas que eu vou fazendo pra melhorar, pra buscar o equilíbrio da vida, tanto como, tanto financeiro, como espiritual, saúde, amor, relacionamentos, tudo que faz parte de estar vivo, então vai ser bem legal o site, o canal também, vai ficar cada vez melhor, então se inscreva, deixe seu like. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse final de semana, e eu vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo, e até mais, bye!